Um garoto de 10 anos é transportado pra dentro de seus sonhos, com a missão de salvar seus dois amigos super-heróis da destruição causada por um novo vilão do caos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme As Aventuras de Sharkboy e Lava Girl, de 2005. Então preparem-se e é hora do Recap! Sharkboy era um estagiário de seu pai, um biólogo marinho. O homem dedicava sua vida a estudar os grandes tubarões brancos e chamava seu filho de Sharkboy porque ele gostava muito de cuidar desses animais. O menino fazia sushi para todos e até dava nomes a eles, até que um dia uma grande e misteriosa tempestade surgiu e destruiu todo o laboratório flutuante. Usando o bote salva-vidas, Sharkboy e seu pai conseguiram se salvar, porém eles acabaram se separando no oceano e cada um seguiu uma direção diferente. De repente, um cardume de tubarões se aproximou do menino e uma daquelas criaturas o reconheceu. Ela levou o garoto para uma caverna, onde ele poderia viver em segurança. A partir de então, sua nova família passou a ser formada por centenas de tubarões e o menino teve que aprender a viver no mar, como um peixe. Com o tempo, suas costelas se transformaram em guelras, seus dentes ficaram pontudos e nadadeiras surgiram em seu corpo. Durante as férias, enquanto pescava, Max conheceu Sharkboy e o levou para sua casa. O jovem contou que viajou por todo o universo à procura de seu pai e foi assim que ele descobriu o planeta Baba. Sharkboy disse a Max que um dia ele também poderia ir ao planeta Baba e o garoto anotava tudo isso em seu diário dos sonhos, onde ele guarda todos os seus sonhos mais valiosos. Certa noite, os dois meninos receberam a visita de uma garota com cabelo rosa flamejante, chamada Lava Girl. A menina disse que o Sharkboy precisava voltar para o planeta Baba com ela, pois o lugar estava passando por uma grave crise. Depois disso, Max nunca mais viu nenhum dos dois. Ele conta aos seus colegas de classe que foi isso o que aconteceu nas suas férias, mas todos, exceto Marissa, afirmaram que o garoto está mentindo e jogam bolinhas de papel nele. Em seguida, é a vez de Minos contar como foram suas férias e o garoto aproveita a oportunidade para ofender Max. Ao final da aula, o professor Senhor Eletricidade pede que os dois meninos se esforcem para ser amigos e ordena que Minos pare de implicar com Max. Na saída da escola, Minos mostra para Max o desenho que fez em seu caderno, no qual Sharkboy estava sendo devorado por enguias elétricas. Nesse instante, Max afirma que o garoto desenha muito mal e Minos chama seus amigos para correr atrás dele. O delinquente planeja roubar o diário dos sonhos e Max foge para o parquinho na tentativa de escapar daqueles garotos. No entanto, enquanto ele escala a pirâmide de cordas, ele acaba caindo e Minos consegue pegar o seu diário. Naquela noite, Max acorda em meio a um pesadelo e encontra pegadas no chão de seu quarto. Ao segui-las, o garoto caminha até a cozinha, onde encontra um copo de leite derretido e um prato de biscoitos em cima da mesa. Um dos biscoitos tem a marca dos dentes do Sharkboy e o outro biscoito está queimado, o que indica que ele foi devorado por Lava Girl. Seus pais ouviram o movimento na cozinha e, assustados, foram até lá para saber o que estava acontecendo. Max então tenta explicar que Sharkboy e Lava Girl estiveram ali, mas sua mãe ordena que ele vá para o quarto e volte a dormir. De volta à sua cama, Max sonha com o dia em que conhecerá o planeta Baba, um lugar repleto de jogos, brinquedos e, principalmente, sem escola. Horas depois, seu despertador toca e o garoto acorda novamente. Ele fica decepcionado ao descobrir que ainda está na Terra e desce para tomar o café da manhã com seus pais. Seu pai conta que, enquanto arrumava seu armário, encontrou Tobor, o robô que Max estava tentando montar há alguns anos. O homem pergunta se o garoto quer ajuda para terminar de montá-lo, mas Max lembra que seu pai havia dito que seu robô não funcionaria, por isso, desistiu dele. Do lado de fora de casa, sua mãe vigia enquanto o garoto vai para a escola, que fica, literalmente, do outro lado da rua. Naquele dia, durante a aula, surge um tornado na cidade e Marissa conta que teve um sonho parecido com o de Max, porém os protagonistas se chamavam Menina do Gelo e Menino do Sonho. Ao ouvir isso, seu pai, o professor, ordena que a menina esqueça esse conto de fadas e se concentre na aula. Quando Minos aparece, Max ordena que ele devolva seu diário e conta ao Sr. Eletricidade o que aconteceu no dia anterior. Após levar uma bronca do professor, o garoto devolve o diário ao seu verdadeiro dono, porém agora o caderno está totalmente rabiscado. Enfurecido, Max lança seu diário na cabeça do garoto e o tornado se aproxima do colégio. As janelas se abrem e folhas de papel começam a voar para todos os lados. Minos aproveita a distração para pegar de volta o diário de Max e logo em seguida Sharkboy e Lavagirl aparecem. Todos ficam surpresos ao descobrir que o garoto estava dizendo a verdade, especialmente o Sr. Eletricidade. Lavagirl pergunta onde Max está e todos apontam para ele. Enquanto caminha em direção ao menino, a jovem de cabelos rosa incendeia as folhas de papel à sua volta e pede que Max a acompanhe até o planeta Baba. O menino acredita que está apenas sonhando e fecha os olhos na tentativa de acordar, porém quando os abre novamente seus dois amigos estão lá e Max percebe que aquilo está acontecendo de verdade. O trio entra em uma espaçonave em formato de tubarão e viaja pelo espaço até chegar ao tal planeta Baba. Ao aterrissarem, Lavagirl pergunta se Max se lembra daquele lugar, mas o garoto não consegue se lembrar apesar de ter sido ele quem criou aquele planeta em seus sonhos. A garota afirma que tudo o que existe ou já existiu começou com um sonho. Por causa dos sonhos de Max, Sharkboy e Lavagirl existem, assim como cada pedacinho daquele mundo. No entanto, no dia anterior o planeta começou a morrer e se nada for feito, tudo será destruído nos próximos 45 minutos. Max foi quem criou o planeta Baba, portanto ele é o único capaz de salvá-lo. Para isso, eles precisam chegar à toca dos sonhos, que fica do outro lado do planeta. O trio sobe em uma plataforma rolante para chegar ao parque de diversões, onde alguns jovens foram levados pela montanha russa. Sharkboy usa sua super força para segurar o carrinho, enquanto Lavagirl derrete os trilhos. Nessa hora, o Senhor Elétrico aparece e o trio entra no carrinho para tentar fugir. Eles se infiltram no esconderijo do vilão para enfrentá-lo. Imediatamente Sharkboy é capturado por tomadas gigantes, mas Lavagirl consegue escapar. A garota dispara jatos de lava na cara do Senhor Elétrico e, aparentemente, consegue derrotá-lo. Mas, na verdade, o vilão estava apenas fingindo para encontrar uma oportunidade de atacar a jovem. Max tenta fazer alguma coisa para ajudar seus amigos, porém começa a ser perseguido pelas tomadas. Então, Sharkboy aparece para salvá-lo e ambos retornam para a batalha. Lavagirl sabe que eles não são capazes de derrotar o Senhor Elétrico, mas acredita que Max consiga. O problema é que o garoto não sabe como fazer isso e eles são capturados novamente. A garota pede que Max se lembre de seus sonhos, mas ele não consegue se lembrar de quase nada. Por isso, anota tudo em seu diário. O vilão os envia para o cemitério dos sonhos e eles conseguem avistar a toca dos sonhos. Lá estão armazenados todos os sonhos do planeta Baba, porém eles estão sendo destruídos por algo ou alguém desconhecido. Sharkboy pergunta onde está o diário dos sonhos de Max, pois ao lê-los em voz alta, o menino poderia fazer tudo voltar ao normal. No entanto, o caderno não estava com ele, mas sim nas mãos de Minos, que o roubou durante o tornado. Ao ouvir isso, Sharkboy fica furioso quando a plataforma onde eles estão chega ao final do trilho, o pequeno grupo cai no cemitério. Enquanto o Senhor Elétrico vigia todos no parque de diversões, uma figura misteriosa aparece e ordena que o robô capture de volta os três jovens que ele enviou para o cemitério dos sonhos, pois lá eles poderiam encontrar algum aliado. Para ajudá-lo nessa missão, o vilão conta com o apoio dos eletrocães, que são capazes de farejar e localizar sua presa. De volta ao cemitério dos sonhos, Lava Girl pede que Max tente dormir e sonhe uma saída daquele lugar. No entanto, o garoto não consegue dormir, pois está com fome, então Lava Girl dá uma pedra vulcânica para ele comer. Ao ingerir aquela coisa, o garoto cospe fogo e Sharkboy oferece um peixe cru para ele. Quando vai esquentar o alimento, a menina acaba transformando em um pedaço de carvão e Max afirma que não está mais com fome. O garoto caminha pelo local e encontra uma versão gigante de Tobor, o robô que ele criou em um sonho quando era criança para ajudá-lo com o dever de casa. Quando tenta se comunicar com Tobor, Max descobre que a criatura está viva e aproveita para perguntar como poderia salvar o planeta Baba. O robô então afirma que a resposta está nos sonhos do garoto, porém ele não deve sonhar naquele lugar, pois ali qualquer sonho se torna pesadelo. Para ter bons sonhos e fazê-los virar realidade, Max precisa ir para a terra do leite com biscoito, porém o lugar fica muito longe dali. Como o corpo de Tobor está incompleto e ele não consegue andar, o robô usa seus olhos e sua boca para levar o trio até o trem com destino à terra do leite com biscoito. Max tenta controlar o veículo, mas o trem está flutuando fora dos trilhos e a única opção é pular para fora. Ao fazer isso, eles caem em cima de um biscoito de chocolate, o qual está flutuando sobre um rio de leite fervendo. Max usa o marshmallow como travesseiro na tentativa de ter bons sonhos, porém o garoto não consegue dormir, pois escuta um som muito alto se aproximando. Lavagirl deita no marshmallow para tentar ouvir o barulho, mas acaba queimando o doce. Ela se pergunta quais criaturas foram feitas para comer aqueles biscoitos gigantes. Nesse momento, os pais de Max aparecem e devoram o biscoito onde os três estão. Mas os jovens pulam em um pedaço de bolo e conseguem escapar. Depois de comer, Max tenta dormir novamente e Sharkboy canta uma canção de Ninar. Então o garoto começa a sonhar e uma moto em formato de tubarão aparece. Ao ver que sua estratégia está funcionando, Sharkboy continua cantando e Lavagirl pede que Max sonhe com ela, pois a garota deseja descobrir qual é o seu propósito. Lavagirl não quer ser apenas chamas e destruição. Ela acredita que pode ser melhor do que isso. De repente, uma nuvem negra se aproxima e a garota percebe que o menino está tendo pesadelos. Para acordá-lo, ela precisa queimar o traseiro dele. Enquanto isso, o Senhor Elétrico continua em busca dos jovens com seus eletrocães. Ele surge na montanha de sorvete de pistache e Sharkboy consegue detectá-los. Eles sobem na moto para fugir, mas nessa hora descobrem que o veículo está sem gasolina. Sendo assim, o trio precisa ficar e enfrentar aquelas criaturas. Durante o duelo, Lavagirl percebe que seus poderes estão enfraquecendo e acaba sendo capturada. Sharkboy usa suas habilidades de luta para eliminar os eletrocães, mas não importa quantos deles sejam destruídos, novas criaturas aparecem e o menino é eletrocutado. Para escapar das tomadas gigantes, Lavagirl derrete seu corpo e pede que Max sonhe com alguma forma de sair daquele lugar. Nessa hora, um barco de banana split aparece e eles fogem pelo rio de leite fervendo. Max está despertando seus poderes e aprendendo a sonhar acordado. Quando ele dominar essa técnica, nada mais poderá detê-lo. Lavagirl pergunta o que o menino viu em seu sonho e ele usa o dedo da garota para desenhar o formato do objeto com o qual sonhou. Imediatamente, Sharkboy reconhece o coração de cristal e revela que aquele é o tesouro da terra de gelo. Esse cristal é capaz de congelar qualquer coisa, até mesmo o tempo. A próxima missão é ir até o castelo de gelo para pegar o cristal e congelar o tempo. Assim, eles conseguirão chegar à toca dos sonhos e salvar o planeta. O problema é que para chegar no castelo, eles precisam atravessar uma ponte de gelo e Lavagirl está com medo de destruí-la com seus pés ferventes. A garota tenta dormir para resfriar o seu corpo enquanto caminha. Lavagirl ameaça espirrar e Sharkboy se aproxima para ajudá-la a conter o espirro. Porém, seu plano não funciona e ele é arremessado para longe. O garoto quase cai da ponte, mas Max o ajuda a se levantar. Enquanto isso, Lavagirl caminha lentamente dormindo sob a ponte, mas uma horda de eletrocãs se aproxima e Sharkboy grita para que sua amiga fuja. Quando a jovem acorda, a ponte começa a derreter e o trio precisa correr para atravessá-la. Por pouco, o grupo consegue chegar ilesa ao castelo, mas Elétrico estava lá esperando por eles. Após capturá-los, o vilão os leva para a toca dos sonhos, onde conhecem o atual imperador do planeta Baba, conhecido como Minus. O garoto leu todo o diário de Max e conseguiu encontrar um jeito de alterar todos os sonhos. Muito em breve, quando as trevas dominarem aquele mundo, todos os sonhos serão destruídos e Minus dominará o planeta Baba. Enquanto isso, o trio é preso em uma gaiola e Lavagirl não consegue derreter as grades, pois seus poderes estão diminuindo. A força sobre-humana de Sharkboy também está desaparecendo. Minutos depois, bolhas cantantes se aproximam da jaula e o menino peixe fica irritado. Quando isso acontece, seus dentes ficam pontiagudos e ele consegue destruir as grades na força do ódio. Agora que estão livres, Max vai atrás de seu diário e pega o caderno, que estava em cima do rosto de Minus, enquanto o garoto dorme de olhos abertos. Ao ler suas próprias anotações, ele descobre que Lavagirl possui uma motocicleta e que o pai de Sharkboy está em um submarino no fundo do oceano procurando por ele. Lavagirl se empolga querendo saber mais sobre sua história. Ela pega o diário das mãos de Max à procura de informações, mas acidentalmente transforma o caderno em cinzas. Nesse instante, ela fica furiosa com Max por tê-la sonhado como uma menina de lava. Lavagirl não aguenta mais destruir tudo o que toca e sonha em descobrir seu verdadeiro propósito. Max afirma que para consertar as coisas, eles precisam encontrar o coração de cristal e o trio redireciona todo o restante de suas energias para completar essa missão. Após escorregarem um tobogã de gelo, eles conseguem entrar no castelo e Sharkboy escala o pilar de gelo para pegar o cristal. O garoto precisa usar uma luva para pegar o objeto, caso contrário, seu corpo será congelado. Porém, quando está prestes a cumprir seu objetivo, Sharkboy escorrega e sua nadadeira fica presa no gelo. Então, Max decide subir e consegue pegar o cristal. Porém, quando o gelo começa a rachar, o jovem deixa o objeto cair e Lavagirl acaba sendo congelada ao pegá-lo com as mãos vazias. Em seguida, guardas de gelo aparecem e levam os prisioneiros para a sala da princesa. A garota pergunta o motivo deles tentarem roubar o coração de gelo e afirma que pode emprestar seu cristal para Max. No entanto, para isso, ele terá que encontrar o verdadeiro cristal, pois aquele que Lavagirl pegou era apenas uma isca. A menina faz com que várias pilastras apareçam no salão, cada uma delas com um cristal no topo. Ela afirma que o verdadeiro cristal está naquela sala e promete que se Max escolher o correto, poderá levá-lo. O menino, então, afirma que o verdadeiro cristal está no pescoço da princesa, pois teve essa visão em seu sonho. Como prometido, a jovem entrega o objeto a ele e deseja boa sorte em sua jornada. Faltando apenas 10 segundos para a destruição do planeta, Max tenta congelar o tempo, porém seu plano não funciona. Nesse instante, Lavagirl consegue descongelar o seu corpo e afirma que somente a princesa de gelo consegue usar o cristal. Quando vê o senhor elétrico se aproximando, Sharkboy é dominado por seus instintos e pula na água para atacá-lo. Porém, o vilão joga enguias elétricas no oceano, Sharkboy tenta fugir delas, mas é eletrocutado e desmaia debaixo d'água. Lavagirl sabe que seu amigo não consegue prender a respiração por muito tempo e irá se afogar se ela não for resgatá-lo. Então, a jovem decide ir atrás dele, mesmo sabendo que sua vida estará em risco. Lavagirl consegue levar Sharkboy de volta para a superfície e suas chamas se apagam. Com seus dois amigos inconscientes, Max se sente perdido, sem saber o que fazer. Quando suas esperanças estavam quase se esgotando, Tobor aparece e incentiva o menino a ter novos sonhos, já que seus antigos foram destruídos. Após dizer isso, o robô vai embora e Sharkboy acorda. Ao ver sua amiga desacordada, o garoto fica desesperado. Max sonha com um vulcão no meio de toda aquela neve e Sharkboy decide usar sua super velocidade para levar Lavagirl até lá, na esperança de que a garota se recupere. Logo depois de jogá-la dentro do vulcão, uma explosão acontece e a menina de lava ressurge das cinzas ainda mais forte. Ela usa todo o seu poder para destruir as trevas e iluminar o planeta. Max descobre como usar seus superpoderes e num instante chega ao vulcão. O menino pede que Sharkboy detenha o Senhor Elétrico enquanto ele cuida de Minos. Agora que pode sonhar com os olhos abertos, não há nada mais naquele mundo que possa detê-lo. Minos desafia seu inimigo para um duelo de sonhos e afirma que o melhor sonhador vencerá aquela disputa. Ele envia peixes carnívoros para devorar Max, mas o garoto revida com bolhas de sabão, que são usadas para aprisionar os predadores. A próxima rodada é um ataque de insetos, porém Max pausa o duelo para lançar seu ataque mais poderoso, a tempestade de cérebros. Em seguida ele imagina Minos com uma cabeça de vento gigantesca e seu sonho se torna realidade. Enquanto isso Sharkboy enfrenta o Senhor Elétrico e chama seus amigos do oceano para ajudá-lo. Os tubarões derrubam um vilão na água e o devoram. Quando Minos consegue voltar ao normal, ele erda uma torre abaixo de seus pés e Max vai atrás dele. O jovem tenta convencer seu arco inimigo a se unir a ele, para que juntos possam construir um planeta melhor. Quando os garotos estavam prestes a fazer as pazes, a escada que unia as duas torres é destruída e Minos cai vários metros de altura. Ao chegar ao chão, o menino certamente perderá a vida, porém Max corre para resgatá-lo e consegue salvar seu antigo rival. Sharkboy e Lavagirl aparecem logo depois e a garota agradece Max, pois agora ela sabe seu verdadeiro propósito. Sharkboy se torna o rei dos oceanos, como sempre quis, e Minos afirma que agora eles estão livres. O menino peixe pode voltar para a terra e procurar seu pai no oceano e Lavagirl dominará os vulcões do planeta. O Senhor Elétrico aparece e se revolta ao perceber que todos se tornaram amigos. O vilão vai para a terra para tentar destruir Max enquanto ele dorme. Nesse instante, o garoto percebe que tudo o que vivenciou no planeta Baba não passou de um sonho e Lavagirl o orienta a piscar seus olhos três vezes para acordar. Ao fazer isso, o menino se levanta em meio a um tornado e o professor acorda Minos, que também estava dormindo. De repente, o Senhor Elétrico chega à terra. Os pais de Max correm para a escola na tentativa de salvar o garoto, mas acabam sendo sugados pelo tornado. Lavagirl consegue salvar a mãe do garoto e Sharkboy recupera o pai dele, que foi sugado em seguida. Minos tenta derrotar o vilão, mas é atingido por um raio e aborta sua missão. Então Max retira o coração de gelo de seu bolso e o entrega para Marissa. A garota afirma ter visto aquele cristal em seus sonhos e Max pede que ela use seus poderes para congelar o Senhor Elétrico. Dessa forma, ela consegue salvar a todos e as crianças se divertem na neve enquanto Max se reúne com seus pais. Meses depois, o menino conta o desfecho de seu sonho para seus colegas de classe. Segundo ele, Sharkboy se tornou o rei dos oceanos e passou a cuidar de todas as criaturas marinhas. Ele continua na busca por seu pai, enquanto Lavagirl atua como rainha dos vulcões da terra, aquecendo o fundo do mar e permitindo a vida de todas as criaturas que nele habitam. Sharkboy e Lavagirl deixaram de visitar Max, mas o garoto ainda pode visitá-los em seus sonhos. É galera, vocês acham que Sharkboy algum dia conseguirá encontrar o seu pai? Como seria o mundo se seus sonhos se tornassem realidade? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho